Hoje é festa, lá no meu apelo Pode aparecer, vai rolar o lugar Hoje é festa, lá no meu apelo Tem que ir até amanhecer Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Boa, perfeito A noite é nossa E a som, por favor, vem aqui E se eu vá bem, a visita Da bom, não é bom Aqui ninguém fica só